E aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Olha quem tá aqui pessoal, nossa amiga aqui, nosso irmão Joãozinho, né? Ele vai mostrar aqui pra nós o que é esse pé de limão aqui, ó. Aqui, essa fruta aqui, ó. Isso aqui é o mamãozinho. Essa fruta aqui, ó. Aqui tem esse negócio aqui, ó. Ele dá uma penquinha, deu uma penquinha ali em cima, esse daqui, deu isso aqui. Esse ano deu pouco, porque deu demais, porque descarregou tudo e foi tal tudo. Mas esse é o mamãozinho. Limão ou mamãozinho? Limão ou mamãozinho? Limão ou mamãozinho? Limão ou mamãozinho? Limão ou mamãozinho, de maneira que o nome dele é mamãozinho. Aí a gente vai fazer essa salada. É assim, tem que saber preparar aí. Tem que cortar, pôr de moio e aí lavar, aí a gente faz a salada. Mas a salada própria mesmo, eu não posso saber como é que é que faz, mas a gente pode fazer a salada dele. Ah, entendi. Então é muito bom pra fazer conserva também, né irmãozinho? Faz conserva também, o que a gente quer fazer. Tem que fermentar ele, pra tirar, abrir ele e descarregar. Ele é azedo. É por isso que ele é chamado de limão ou mamãozinho? Ele é chamado de limãozinho. É mamãozinho, mas ele chama de limãozinho também. Por causa de que ele é azedo. Mas a gente faz e gostou, mas eu nunca comi não. Ah, entendi. Então tá bom então, colocar na salada é ótimo, né? É. Vocês que sabem o nome dele aí pessoal, vocês que estão assistindo o vídeo aí, ó o pé dele aí, ó. Vocês põe no comentário aí, tá? O nome dele direitinho. Eu não sei o nome desse limão. Né? O Monjãozinho diz que é o limão mamãozinho, né? Né, Monjãozinho? Ele é limão mamãozinho. Ele é mamãozinho que é o tipo dele, ele parece mamão. Ele é mamão, mas ele é limãozinho também porque ele é azedo, porque ele é azedo dele. Ah, entendi. Então ele conserva. Não, então tá bom então. Valeu Monjãozinho por mostrar pra nós aqui, tá? Obrigado pessoal por assistindo o vídeo aí. Ele dá bastante. O pé carrega.